Olá, tudo bem? Marco aqui. Esse portátil é incrível, potente, tem uma tela muito bonita, já os controles poderiam ser um pouco melhores. Recentemente fiz um vídeo mostrando como atualizar o Tremue Smart Pro, mostrando as principais mudanças que essa atualização trouxe de benefícios, entre elas o Moonlight, suporte para fones e controles Bluetooth e muito mais. Depois desse vídeo, alguns inscritos notificaram que os portáteis paravam de funcionar de uma hora para outra. Mesmo testando com outro cartão, regravando o firmware, com todas essas tentativas o portátil ainda não ligava. Então resolvi abordar esse problema e tentar uma solução fazendo a restauração do firmware do aparelho, para você ficar tranquilo caso isso aconteça por aí. Antes de começar, os pré-requisitos para isso funcionar. Esse processo de criação do cartão de recuperação só pode ser feito em um computador, com um leitor de cartões de memória e, claro, precisa de um cartão de memória de qualquer tamanho. Use outro que tiver por aí, porque esse processo formata o cartão que será utilizado. Mas se não tiver outro cartão disponível, faça o backup de todo o conteúdo do cartão dos seus jogos antes de fazer esse processo. Vamos lá! Vamos fazer o download da imagem de recuperação no link que eu vou deixar na descrição. Na postagem mais acima, procure em Assets, pelo arquivo que tem início no nome, SD Recovery, com extensão ZIP. Baixe e salve em uma pasta de sua preferência. Quando terminar de baixar, descompacte o arquivo em uma pasta. Dentro dela já tem tudo o que precisamos. O Win32 Desk Imager para gravar no cartão, o arquivo com extensão IMG e até instruções para fazer esse processo. Agora é hora de gravar a imagem no cartão de memória. Insira o cartão no computador e abra o Win32 Desk Imager. Ao abrir o programa, procure pelo arquivo IMG, na pasta que descompactou. Agora em Device, selecione a letra atribuída ao seu cartão de memória. Agora é só clicar em Write e aguardar o processo de gravação terminar. Quando terminar, retire o cartão do seu computador. Tenha certeza que seu Trimway Smart Pro está desligado. Insira o cartão microSD e segure o botão Power. Aguarde aparecer a barra de progresso. Quando aparecer, solte o botão Power e aguarde o progresso completo. Quando terminar, o portátil desliga. Agora é só tirar o cartão de recuperação e inserir o seu cartão com jogos novamente. Mas se você usou o cartão de jogos para gravar a imagem de recuperação, use o programa Rufus para formatar de volta o seu cartão de memória para FAT32. Ao abrir, em Dispositivo, selecione o cartão de memória. Em Seleção de Boot, deixe em Não Inicializável. Agora em Nome do Volume, você pode deixar em Branco. Em Sistema de Arquivos, selecione a opção FAT32 ou Large FAT32. Desmarque Criar Arquivos de Nome Estendidos e Ícone e também deixe desmarcado Procurar Blocos Efeituosos. Agora é só clicar em Iniciar. O processo é bem rápido. Assim que terminar, pode encerrar o programa. Agora é só copiar de volta os arquivos que fez backup para dentro do cartão novamente. Se você não tem certeza qual versão do sistema tinha antes de fazer esse processo, depois de tudo o que fizemos, o sistema estará na última versão. Então, recomendo que baixe os assets da versão mais atual. O link está na descrição. É só baixar esse arquivo com parte do nome SD-Based Package. Descompacte esse arquivo na raiz do seu cartão de jogos. Quando terminar, volte com o cartão para o seu portátil. Depois disso, seu Trimo eSmart Pro já deve estar funcional. Se mesmo depois de tudo o seu portátil não deu sinal de vida, aí sim pode ter um problema de fábrica. Entre em contato com a loja para resolver essa questão. E aí, muito complicado esse processo? Deixe seu comentário. Obrigado por ficar até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha solucionado o seu problema com o Trimo eSmart Pro. Se você gostou, deixe seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Assim você recebe notificações assim que saem vídeos novos por aqui. Isso é uma ajuda e tanto para o canal. Mas se você acredita no nosso trabalho e quer apoiar ainda mais, considere se tornar um membro. Por menos de R$ 3,00, você contribui para a aquisição de novos itens e consequentemente com novos vídeos como esse. Na tela eu deixei uma playlist com todos os vídeos que fiz sobre o Trimo eSmart Pro. Também deixei um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está no Arcade Fan. Até o próximo vídeo.